Chegámos ao fim de mais um ano difícil, marcado pela pandemia, mas não só. A detenção de um ex-banqueiro e de um ex-governante, ou a investigação sobre clubes de futebol, revela de novo o mundo das fraudes milionárias, dos nens escondidos em offshores, das conivenças. Precisamos de quebrar bloqueios na falta de meios das autoridades judiciárias, nos processos que demoram 10 anos a chegar ao julgamento. Digo-lhe o que penso. Precisamos do fim dos offshores, controle dos capitais, criminalização do enriquecimento ilícito, fim dos vistos golpes, transparência, responsabilidade. São estas as armas da democracia contra a corrupção e não podemos perder mais tempo. A corrupção é uma ameaça contra toda a gente, porque nos rouba recursos, vicios governos, empobrece Portugal. Precisamos destes recursos para o que importa na vida das pessoas. Para responder pelo salário, pelo clima, pela saúde. Felizmente, o sucesso da vacinação reduziu o impacto da pandemia a cerca de um terço face ao ano passado. Mas ela ainda faz vítimas. Apesar deste alívio, os profissionais de saúde estão exaustos e continuam sobrecarregados. Peço-lhe por isso que se vacine e que vacine os seus filhos. Este ano também nos mostrou que precisamos de cumprir uma responsabilidade maior. Asegurar ao Serviço Nacional de Saúde os profissionais de que precisa. Criar as carreiras na saúde, investir nos hospitais e centros de saúde. O Serviço Nacional de Saúde é igualdade, é democracia. Tem que ter o melhor do país. Vamos defendê-lo, a si e à sua família, com o Serviço Público de Saúde. Não hesitamos, não recuamos. Como sabe, o governo do Partido Socialista rejeitou um acordo com a esquerda na saúde e nas regras laborais e preferiu provocar eleições em janeiro. António Costa já explicou porquê, que era a maioria absoluta. Só rejeitando a maioria absoluta, poderemos encontrar soluções para o Serviço Nacional de Saúde e para o Salário ou um esforço verdadeiro para derrotar a corrupção. Garanto que em 2022 e sempre, com a força que o povo nos confiar, o Bloco de Esquerda lutará por essas soluções. Desejo-lhe a si e aí em casa, boas festas e feliz ano novo.